Passando aqui, ó, pra agradecer, agradecer meu irmão, Diego Marinha, da Sax Marinho, chegou tudo certo, maravilhoso, muito obrigado aí pela atenção e agilidade também, chegou muito rápido e também, olha isso, vocês viram aí, né, super protegido, muito top o trabalho deles, dele, né, o Diego Marinha, né, tamo junto, meu irmão, muito obrigado, viu, abraço.